O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, terceiro ano, bom dia! Sejam bem-vindos, estudantes do terceiro ano, turminha toda. Alguns estudantes acompanham das escolas, outros de casa. Portuguesa, de qualquer forma, todos são bem-vindos da maneira que estiver a esta aula de língua portuguesa. Bem-vindos professores, pais e responsáveis. E para esta aula de língua portuguesa temos a presença da professora Genoveva. Bem-vinda, professora. Muito obrigada pelo convite, professor Joelson. Um bom dia para vocês também. Sejam muito bem-vindos, galerinha aí do terceiro ano. Muito bem. A professora acabou de sair de uma aula do segundo ano, está aqui empolgada. Mas agora é a galera do terceiro ano, hein? Sejam todos muito bem-vindos e aproveitem a aula que certamente terá muito conhecimento e aprendizado. Vamos aproveitar a empolgação da professora Genoveva e vamos nos contagiar por essa empolgação para aprender nessa aula também de língua portuguesa, uma aula de retomada. Saibamos o título da aula, nos organizando para a aula que se inicia, cujo título é Progenô, Cadê Meus Ossos? Cadê Meus Ossos? É a questão que dá o título para a aula. Estudante, se organize, cuide de sua postura, sente de um modo confortável para que você consiga acompanhar. Foto ou print, faça registros. Assista novamente no repositório essa aula, se for preciso, pause, assista com calma novamente. Para registros iniciais, tenho aqui a cidade de São Paulo, vamos fazer registros iniciais? Tem muitas cidades presentes sempre. É verdade, Pro. Já apareceu aí o pessoal de Urânia, de Carapicuíba. Estão aí ligadinhos conosco, hein? Mas o registro aqui é na cidade de São Paulo, hoje que é dia 19 de agosto. Sim. O oitavo mês do ano já, não é? Sim. De 2021, que é o ano. Eu tenho uma turma inteira e não apenas um nome, então mencionarei a turma no registro do terceiro C. Terceiro C é a turma, a professora é a Patrícia. Lá da escola estadual, o professor Rubem Azevedo Alves. Professora Patrícia. Professora Patrícia. Olha, e vários professores e professoras ali presentes também. A professora Renata Kelly Tupan. Organizei o registro inicial para a aula na tela com vocês, lembrando as cidades, as escolas presentes, Serra Negra sempre presente, a professora Cris colaborando no chat, a professora Sônia Mara. Muito bom ter a presença e a participação de vocês, a colaboração. Professora Genô, vamos descobrir mais sobre a aula? Cadê meus ossos? Vamos lá. O título é bem sugestivo, hein, Prô? Sim. Será que você perdeu algum osso? Vamos então. Na tela seguinte, a gente vai observar. Ó! Hum! Já temos aí um esqueleto para uma aula cujo título é Cadê meus ossos? E olhando para o esqueleto... Ele está um esqueleto bem divertido, hein, Prô? Ó! Um esqueleto animado. Professora Genô, vamos ler um Você Sabia Que? E descobrir curiosidades e informações sobre o esqueleto humano? Vamos sim, já estou bem curiosa, porque esse esqueleto está gargalhando, hein? Eu quero também rir um pouco e descobrir aí essa curiosidade que ele vai nos contar. Vamos para a leitura do Você Sabia Que? Quando eu falo em Você Sabia Que? Gostaria de saber de vocês o que vocês pensam que aprenderão na leitura de um texto assim. Professora Genô, o que será que os estudantes pensam? Eu acho que alguma curiosidade. Eles vão precisar rebuscar lá na memória. Você sabia? Bom, vai vir alguma curiosidade aí. Será que eu sei disso? Será que eu sei o que o esqueleto vai falar? A pergunta que ele fará? Curiosidades acerca de informações. Isso, isso mesmo. Então, esse texto mexe com a nossa curiosidade e traz informações. Já mexeu com a minha curiosidade. Estou curiosíssima, Prô. Para saber aí qual será o Você Sabia de hoje. Vamos lá. Na aula, cadê meus ossos? Cadê meus ossos? Saibamos da leitura a partir da própria leitura. Na tela seguinte. Opa! O texto se inicia. Você sabia que esqueleto humano é o tema do nosso Você Sabia Que, Progenô? Ele foi publicado no jornal Joca, edições impressas, 28 de agosto de 2020. Você lê a primeira parte para nós, Progenô? Lembro, leio sim. Você sabia que esqueleto humano. Quantos ossos tem uma criança e um adulto? Qual é o maior e o menor osso do corpo humano? Descubra. Olha, Proja, percebi aí pelo menos três ou quatro questões, hein? E a gente vai descobrir na leitura do texto, não é, Progenô? Vamos lá. O maior e o menor osso, quantos ossos tem uma criança, quantos ossos tem um adulto? Eu nunca parei para contar. Vamos descobrir? Vamos descobrir. O texto segue. Podemos pensar assim, ó. Você sabia que crianças têm, em média, 300 ossos? Uau! Enquanto adultos, geralmente, têm 206? E o texto segue com as informações. Isso acontece porque depois de algum tempo, muitos ossos se fundem, ou seja, transformam-se em um só. Você sabia disso, Progenô? Olha, eu descobri recentemente, Pro. Descobri há pouco tempo. Mas é interessante, são tantos ossos, não é? Então, uma criança tem mais ossos que um adulto. E por que isso acontece? Essa informação foi apresentada, não é mesmo? Foi apresentada. Os ossos, eles se fundem, não é? E aí eu lembrei, Pro. Sim. Do título da aula de hoje. Sim. Cadê meus ossos? Acho que é por isso a pergunta, não é? Se nós tínhamos 300 quando criança e agora temos aí cerca de 206? Como responderíamos? Ah, o texto apresentou. Quer dizer, eles se fundiram. Isso. Eles se agruparam, não é? Isso. Conforme a criança foi crescendo, os ossos foram se juntando e formando novos ossos. Exato. Olha que informação importante, interessante. Vocês aí de casa já sabiam disso? Pois é, alguns estão descobrindo isso pela primeira vez. Eu descobri recentemente, confesso a vocês. E olha, é uma informação bem legal, bem interessante. E até para fazermos um Você Sabia para os nossos colegas, hein? Incrível, né? Uma criança com quase 100 ossos a mais do que um adulto. Verdade. E o corpo é ainda menor. Incrível, não? Uhum. Mas temos mais curiosidades para descobrir na leitura desse texto, nesse estudo, nesta aula. Sigamos? Sigamos. Um esqueleto se movendo. Você sabia que progenou? Você lê para nós? O maior osso do corpo humano é o fêmur, que fica na coxa. Pois é. Em geral, ele é proporcional ao tamanho das pessoas. Em alguém que tem 1,80m de altura, por exemplo, o fêmur mede cerca de 50cm. Olha, Promeu, deve estar quase aí, hein? Está próximo dos 50cm. Descobrimos o maior osso do corpo humano nesse trecho do texto, não é, Progenou? Isso mesmo. E é o fêmur. Esse acho que as crianças já conheciam, não é? Tem um nome aí bem comum e já falou onde fica localizado. Bem na coxa. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei que no início do texto, nos foi apresentado, por meio da leitura, que essa informação estaria presente e que estaria presente também o menor osso. O maior nós já descobrimos e é o fêmur. Vamos descobrir o menor? Vamos descobrir. Eu estou curiosa. E você? Vamos ver qual é? Eu não sei ainda. Você sabia que o menor osso fica dentro do ouvido? Ele é chamado de estribo e tem 0,25cm. Uau! Descobrimos o menor osso agora, Progenou, e onde ele fica? Fica dentro do ouvido. E ele é bem pequenininho. Então, o nome dele é estribo. Estribo. Muito bom. Diferente, não é? Este é o menor osso. Então, o fêmur é o maior e o estribo é o menor. O fêmur fica na coxa e o estribo no ouvido. Dentro do ouvido. Dentro do ouvido, ok. Vamos guardar essas informações aí, para já fazer um Você Sabia para os colegas, hein? Vamos continuar descobrindo mais? Vamos sim. E veja, o texto está aparecendo para a leitura. É possível ter uma estimativa de quanto uma criança ou adolescente ainda vai crescer por meio de uma radiografia da mão e do punho? Você sabia disso? Você sabia? Não sabia, Progenou. Que dá para saber o quanto uma criança ainda irá crescer a partir da radiografia da mão e do punho. Curioso. Vamos descobrir como que isso acontece por meio da leitura? Vamos lá. Por meio da leitura, teremos essa informação. Vamos lá. Esse exame chamado de idade óssea estima o quanto os ossos estão desenvolvidos a partir do espaço entre eles. Quanto mais espaço entre os ossos, mais o jovem ainda vai crescer. Olha que interessante, não? Que curioso, não é, Progenou? Sim, então nós podemos fazer, quer dizer, eu já passei da idade, não é, mas as crianças aí do terceiro ano podem fazer esse exame chamado de idade óssea e perceber se eles ainda irão crescer bastante ou não. Ou nem tanto, porque cada corpo e cada pessoa é único, não é? Verdade. Somos únicos, então cada um tem uma estatura, um tamanho diferente. Sim. Vamos ver se temos mais alguma informação? Vamos ver. Eu estou gostando dessas informações aí. Nossa! É, enquanto você falava, uma mão acenou aí. Ou a estrutura óssea de uma mão. Exato. Ah, temos mais uma curiosidade. Você sabia que... Os ossos humanos são substituídos com o tempo? Pois é. Eles são constantemente refeitos, assim como a nossa pele. Assim, temos um novo osso a cada sete anos, aproximadamente. Puxa vida! Os ossos são refeitos, assim como a pele que descama. Veja, a gente não percebe isso, porque os ossos são uma estrutura interna. Estão cobertos por músculos e pela nossa pele, que é o maior órgão do corpo humano. Mas eles também se renovam. É verdade. Prô, sabe o que eu percebi isso? Certa vez, eu fraturei o meu tornozelo. E eu precisei ficar muito tempo com a perna engessada. E até da nossa pele, muitas vezes a gente não percebe tanto essa troca de pele, não é? Que acontece. Mas nesse período longo que eu fiquei ali com a perna engessada, formou-se uma crosta ali embaixo, próximo ao calcanhar, de toda a pele que foi soltando. E aí eu consegui perceber essa estamação, essa troca de pele ali. Então, os ossos também se renovam, assim como a pele. Descobrimos isso na leitura desse texto. Sim. E a proposta de atividade com esse tema progenou. Cadê meus ossos? Ela está baseada nesse texto e em um outro texto que eu vou recordar aqui com os estudantes. É o texto que foi estudado em uma aula anterior, faz tempo. O texto é do Ricardo Azevedo e ele brincava assim. Se eu fosse um esqueleto... Ele escrevia algumas coisas bem engraçadas a respeito de situações imaginando se ele fosse um esqueleto. Você lê pra nós um trechinho? Leio sim. Ele diz assim, olha. Se eu fosse um esqueleto, talvez me levassem para a aula de biologia de alguma escola. Talvez na sua, quem sabe. Já imagino eu lá, parado. Afinal, o esqueleto não se mexe, não é? E o professor tentando me explicar, osso por osso. Olha só a brincadeira nesse texto. E o texto segue com outras situações. Ele imagina assim. Se eu fosse um esqueleto, quando chegasse o carnaval ia sair cantando. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, nem uma fita amarela. Quero uma fita amarela, gravada com o nome dela. Outra situação? Outra situação. E ele continua dizendo. Se eu fosse esqueleto, não ia poder tomar água. Nem suco. Porque ia vazar tudo e molhar a casa inteira. Que engraçada essa. Essa imaginação foi bem engraçada. Um esqueleto vazado, tomando suco. A última situação que eu vou recordar do texto do Ricardo Azevedo é o seguinte. E se eu fosse esqueleto e por acaso um vira-lata me visse na rua, corresse atrás de mim e fugisse com algum dos meus ossos? Ah, eu acho que aí você gritaria o título da nossa aula. O título dessa aula. Cadê meus ossos? Cadê meus ossos? É esse o título. Vamos escrever o nome de alguns ossos que foram levados por esse vira-lata. Vamos sim. Vira-lata, sapeque, hein? E vamos identificar. Levou embora os ossos. Vamos identificar também no esqueleto. Vamos lá? Temos aqui. Agora vamos escrever os nomes de alguns ossos e localizá-los no esqueleto. Muito bem. O primeiro osso progenor que será escrito por nós. Veja, vou mostrar aqui no gercinho que está posicionado, nosso esqueleto, participante da aula. O primeiro osso que eu vou apontar aqui, bom, além do externo, que é o osso que estou pousando minha mão sobre ele, a gente tem essa parte do externo que é chamada de manúbrio. Manúbrio, vamos escrever estudantes. Foi o primeiro osso levado pelo vira-lata. Manúbrio. Nossa, esse vira-lata devia ser bem grande, hein? Ele conseguiu alcançar o seu manúbrio. Que nome diferente de osso. Vamos escrever manúbrio? Como eu devo escrever manúbrio? Vamos lá. Me apoiando na escrita de qual outra palavra? Pense em qual outra palavra você pode recordar e trazer para esse momento. Manúbrio. Olha, os estudantes aí da professora Ana Flávia, lá do Jardim Silvânia, participando conosco. Manúbrio. Ah, começa com M. Isso. Mas uma letra é muito pouco. Vamos pensar numa palavra? Manúbrio, vamos. Se a gente pensar no nome da Manu. Da Manuela. Manuela. Manuela Manúbrio. É semelhante. Muito bem. Manu. Muito bom. Manúbrio. Bri, bri. Briou. Então, tem um B, não tem progenor? Tem. Nos lembra brilho, talvez. Quando começamos a escrever a palavra brilho. Manú. Bri. Manúbrio. E terminou com U. Terminando com U. Manúbrio. Pronto? Não, provavelmente. Se nós voltarmos à leitura, olha. Manúbrio. Está faltando um bri. Ah, está faltando um R. É o R. Exato. Que traz a sonoridade, não é? Exatamente. Olha só que palavra diferente, hein? E é o nome de um osso. Manúbrio. Manúbrio. Mas não foi só o manúbrio que foi levado pelo vira-lata. O vira-lata levou outros ossos. Não acredito. Vamos para o joelho. Membro inferior. Membros inferiores, né? Vamos para o joelho especificamente. Ó, o vira-lata levou a patela. Deixa eu virar aqui a perna do Gersinho. Estou segurando a patela. Ó, dedo sobre a patela. Vamos escrever patela? Ficou fácil, não é? Patela. Ficou. Nos lembra a pata. Já lembrei do cachorrinho aí. Já pensei na pata dele, olha. A pata do cachorrinho. O nome da Patrícia, por exemplo. O nome da Patrícia nos ajuda a escrever patela. Patela. Exato. Eu tenho pá, patela. Patela. Agora é só lembrar da tela. Aquela tela que você usa nas aulas de arte para fazer aí um bonito quadro. Então tenho, para escrever tela, as seguintes letras. Escrevi aqui, patela. Muito bem. Olha, a professora Gilvanetti, lá da Escola Estadual, professora Emiko Fujimoto, conosco. Seus alunos aí também participando. Todo mundo escreveu para a tela aí junto com o professor Joelson? Muito bem. Outro osso que foi levado foi o hílio. E olha, esse cachorro devia ser forte, esse vira-lata, porque progenou. Veja, eu vou apontar e você vai entender a minha afirmação. Ok, vamos ver. Hílio. Ó, estou segurando aqui o hílio. Olha, esse é um osso forte. E grande. E grande, não é? Vamos lá? Escrever hílio. Pensem comigo na escrita de hílio. Hílio. Começa com I. Muito bem. E a partir daí? Hílio. Tem a sonoridade do L. Exato. Alguns podem confundir, quem sabe, com a palavra ilha? Sim. A gente pode até pensar que há a possibilidade de escrever com L e H. Mas, observem, a gente vai escrever L e U. Hílio. Hílio. Dessa maneira. Ok. Um nome diferente, bem curtinho aí, diferente do manúbrio. Mas já temos três nomes de ossos aí do corpo humano, não é? Hílio. 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 A gente pode observar aqui. Estou segurando e apontando com o polegar. Temos vários, na verdade, vários metacarpos. Isso. Olha, ele nem levou ali a pontinha dos dedos, ele já avançou na mão direto e levou embora o metacarpo. Não sei qual deles, mas foi um metacarpo. Vamos escrever metacarpo? Vamos lá. Metacarpo. 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 Metacarpo, assim como o nome da Melissa, dá para iniciar metacarpo. Uhum. Aí eu posso pensar no nome do Tarcísio. Também. Do Tadeu. Metacarpo. Carpo, agora. E o car, da Carmen. Da Carla. Da Carla. Metacarpo. Muito bem. Car. E também assim começa a escrever... Opa. Também começa a escrever a palavra carro, não é? Sim. Começa ali o car. Mas é metacarpo, assim como da Poliana. Sim. Metacarpo. Muito bem. Mas olha, este vira-lata, não sei se era um apenas, ou se eram vários, porque muitos ossos estavam faltando. É verdade. Vamos escrever o nome de mais um osso levado? Vamos escrever. E o próximo osso levado foi o osso da escápula. Nossa, esse... Escápula. Pois é. Esse cachorro atacou muito mesmo, hein? Sim. Vamos virar aqui o nosso... Nosso amigo. Oi, oi, oi. A gente tem a escápula aqui. Gersinho. Você vai ficar bem até o fim da aula, tá bom? Eu prometo. Deixa eu colocar a mão sobre a escápula. Ah, temos duas. Temos a do outro lado. Mas uma foi levada. É, então nós temos esta. Vamos escrever escápula? Sim, escápula. Já estão colocando ali para nós no chat, Pro. Escápula. Na tela seguinte, a lista de ossos segue. Escápula. Escápula. Também é um nome composto aí de diversas letras, não é? Escápula. Assim como eu escrevo escarola. Escola. Escola. Muito bom. Muito bem. E o K, o K do Caio. Escápula. Agora é só lembrar que a gente pula. Nas aulas de educação física... A gente pula, muito bem. É o que mais a gente faz, a gente pula. Então vamos lá. Escápula. Escápula. Tem um acento. Muito bem. Aí. Escápula. Gente, além da escápula, outro osso foi levado e vai ser o último da nossa lista, parece. Ok. Que foi o rádio. O rádio. O rádio? Ele estava ouvindo o rádio? O osso chamado rádio também progenou. Ah, sim, professora. Agora eu entendi. Ele poderia estar ouvindo o rádio, não sei, mas o rádio que fica no braço, ou melhor, fica no membro superior, estou apontando aqui, estou segurando na verdade, o rádio. Este é o rádio. Sim. Vamos escrever rádio? Vamos. Rádio ficou fácil, não é? Rá. Rádio. Assim como raíça. Isso. Olha a raíça ali conosco. A raíça. Você intérprete. Então, ra. Ra. E o di? Preciso completar. Rádio. Lembra do nome do Diego. Ou do Diogo. Ou do Diogo. Porque aí já começa o Dio. Rádio. Muito bem. Isso. Faltou um acento aqui para a rádio. Vamos ler a lista de ossos levados progenou? Vamos lá. Voltarei para a tela anterior. Faremos a leitura. Rapidamente, no final desta aula, retomando. Oi, oi, oi. Os ossos escritos foram, progenou, ler para nós. Manúbrio, patela, hílio, metacarpo, escápula e rádio. Nossa aula se encerra. E o que fizemos e aprendemos, progenou, nessa aula? Cadê meus ossos? Vamos descobrir aqui na tela uma possibilidade de responder, porque... Temos até mamão se despedindo já. O que fizemos nesta aula? Leitura, compreensão de um você sabia que... E escrita de uma lista de ossos. Muito bem. Aprendemos aí diversos nomes. Vamos deixar aí as habilidades trabalhadas. E também o nosso formulário de avaliação, não é? No link a seguir. Avalie esta aula. Eu me despeço com um grande abraço. Não deixe de avaliar. Nos veremos em uma próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau.